Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, vou começar uma nova série aqui no canal Espero que vocês gostem dessa série que vai ser foda Tá bem divertida O nome vai ser Os Recrutados, beleza? Eu vou colocar esse nome aqui Porque sempre que tiver no título aí Os Recrutados, hashtag 2, 1 e tudo Você vai ver, vai se ligar que vai ser essa zoeira Que tá nesse vídeo aqui Que vai ser só de recruta, mano Fica com o vídeo, espero que vocês gostem Se gostar, apoia com like aí Deixa esse like, fortalece Fortalece assim, me anima pra trazer mais, beleza? Tamo junto, até a próxima E fica com o vídeo, fui Eu mando 3 aí então, filho Tem desconto, filho Se eu não sei, tá? Já achei, hein, jovem, já achei, hein, jovem Tem o cara de Bunk lá dentro Tem o cara de Bunk lá dentro É frouxe, aparece com o Bunk Não, nada a ver, irmão Vou botar uma carga aqui Corrê, maluco Corrê, maluco Oi Oi, meu chapa Tem que mandar matar uma desgraça dessa Fica todo mundo aqui ó, fica todo mundo aqui ó Fica todo mundo aqui ó Fica todo mundo aqui ó Ficou leve a Hahahaha Caralho é um tantinego de recruta nego Hahahaha Morri Ixi Tem um ai, tem um ai Jules, tem um ai Jules Traz cuidado Jules Pega ai Hahahaha Ai meu Deus Ai meu Deus Seu pau tava quebrando nego Vem, 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 vem É meu, é meu Ah filha da puta Eu sou ladrão rapaz Ladrão do caralho Vou reforçar o sapão Coé nego Carregando municão Caralho instalado Hahahaha Peguei o cara de traidão aqui nego É mesmo? Tá, tá, tá reembaixo Aí tem um cara pra sua direita Igor Hahahaha Regrutão toda baixada Lá embaixo, tá no escuro Bora! Morreu! Hahahaha Ele voou Igor Ele deu uma voada nego Nossa, se liga, se liga Hahahaha Hahahaha E aí, seu arrombado Hahahaha Vai, parou, vai Vamos todo mundo junto Tomar uma sequatada? Vambora todo mundo junto Entrar na sequatada do cara Aqui é o bonde de um recruta nele Aqui, vou entrar que ninguém vai entender nada filhão Entrando pra direita Eita porra Puta! Opa! Pegaram o Lima ali Eu também Vem cá amigo, eu te ressuscito Vamo lá Vamo lá, vamo comigo com o dele Calma Ariel Juta todo mundo, pega todo mundo Mata não, mata não Só derruba Mata não Hahahaha Tá encurralado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre Ele é bem Ah, não vai matar não Hahahaha 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 Cusão Hahahaha Hahahaha Pau no cu Caralho, minha moral O cara deve ter até de desespero Hahahaha 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 Na moral, Zé Hahahaha Hahahaha Warnet, qual foi? Hahahaha Ah, Jilson Qual é Jilson, eu já ia entrar Vai Lima, vai Lima, vai Lima Tem mais um lá, tem mais um do lado Tem um do lado, tem um do lado Vai Lima Hahahaha Hahahaha Vem Jilson Dá tiro Dá balada nele Vai lá pô Dá escudada Hahahaha Hahahaha Esse vídeo foi o melhor de todos Esse vídeo foi o melhor de todos Olha aí o 4 barra 1 Vai segurando Ai meu Deus do céu E a bochecha tá doendo De tanto que eu rio aqui